Minha vez, o João beija bem. Que João? O seu, o João? É. Que isso? Meu Deus, o que que tá acontecendo? É muito bobagem. Cara, a gente fez uma coisa muito errada. Eu botei duas meninas que não se gostam. Elas não se gostam. Agora que eu descobri. Elas não se gostam. Não, vai daí. Isso aí pesa muito tempo. Vocês não estavam ficando... Não, pelo amor de Deus. Quando eu fiquei com ele, eu lembro que eu tava muito viragada e ele também estava no estado também. A pergunta é, o namorado dela Não é namorado. Beija bem? Eu não lembro. Lembra, lógico que lembra. Lembra, lembra. Então, beija mal. Se beijasse bem, você ia lembrar. Caramba, Sofia, que situação. Que bom, que bom. Não, eu não lembro de se ter sido ruim. Então, foi bom. Porra, nossa. Vontade, meu Deus. Vontade, meu Deus. Eu falei, oito ou oitenta? Esse cara tá no oitenta, velho. E o menino, eu conheci o menino. Ele era assim. Esse João tá bombando. O menino é... Ele é assim. Que gosto. Ele era assim. Essa daqui, ela faz o quê? Eu aprendi com a Marcela. Não. Não é talarica. Talarica é essa, talvez. Eu? Vamos mudar, porque ela ficou primeiro. Passa um tempo, essa daqui... Oi, videogame. Ficou com uma. Eu já conheci ele há muito tempo. Calma, mas quem beijou primeiro? Então, eu vou dar ponto pra Marcela. Obrigada. Eu vou dar ponto pra Marcela. Você tentou trollar e deixar a menina em maus lençóis, mas no final da história, você foi a talarica, querida. Marcela, um ponto. Yes, obrigada. Constrangimento a mil. Mas ela merece o ponto, sim. Com um empate incrível, chegamos na última rodada. E óbvio, vocês não estão fazendo isso por nada. Tem um prêmio. Tem um prêmio. Qual que é o prêmio? Hoje tá tematizado, Maurícia. O que é isso, Frila? Se quiser gravar uma live... Ela virou cartão, né? Vim pro Instagram. Tá aqui. Como live snub. Aí já vai dar conta. É real mesmo. Eu tô dando pra dizer. É o prêmio. É o prêmio. Verdade, porque, Júlio, eu adoro o meu quartel de ocupadores. Eu amo essas coisas. Foi pensado hoje. Vai ser pensado hoje. Agora vai ser falar tudo. Agora vai ser falar tudo, cara. Giana, por favor, vem aqui. Eu acho que a Giana tá sendo muito bem referenciada. Giana, qual você acha que é um tema que seria interessante elas debaterem? Você que tá de fora, mas tá dentro, de certa forma. Alguém assim que vocês não gostam muito da área que vocês trabalham no TikTok. Muito obrigado, Giana. Pode voltar ao seu lugar. Sofia, pode fazer a pergunta para a nossa querida Marcela Montelato? Marcela, fala aí alguém que você não gosta da internet. Comenta, compartilha com a gente. Ah, isso aí. Nome sobre o nome, arroba. Tá bom. Ah, aquele cara lá, o Brian. O Brian é um homem que gosta dele. Eu quero saber fatos. Ele valoriza a estética, sim. Ele é aquele homem rato de academia. Ah, ele é bonitão. Beleza, beleza. Ele teve uma fala polêmica dele num podcast. Ele é frutóxico. Ele falou que... Eu não sei se... É meio pesado. Não sei nem se pode falar isso. Pode. A gente corta qualquer coisa. A mulher não... Tá, a gente cortou. O Lucas botou um policial andando. Foi o mais legal. É um cara machista. Ele é, eu acho que sim. Entendi, entendi.